Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos falar um pouquinho a respeito da corretora FTX, que é de fato uma das corretoras que embora não seja um usuário muito ativo dentro dela eu ainda considero que tem um potencial bem interessante. E aproveitando que a gente está nesse vídeo aqui são três corretoras que eu gosto de usar, que eu tenho preferência especificamente e são aqui, em âmbito Brasil, embora não seja uma corretora brasileira, a Cointrade isso por quê? Por conta da liberdade que a Cointrade fornece aos seus usuários ela é sediada no Uruguai, embora trabalhe com reais e ela não repassa os seus dados para governo, para receita federal para empresas terceiras, publicidade, nem nada, tá? Então os seus dados realmente ficam lá dentro da Cointrade e é claro, tem que deixar especificado aqui o fato da receita federal não saber que você tem bitcoin não significa que você está isento de declarar, tá? Então as boas regras e bons costumes da sociedade me levam a dizer a você que... e também para eu não ter problemas com a polícia me levam a dizer a você que você tem que fazer a sua declaração, tá? Dane-se se o Estado aproveita mal o seu dinheiro, faça sua declaração, tá bom, meu amigo? A segunda corretora é a Binance, isso porque ela tem os maiores volumes do mundo aí tem diversas opções de staking e em relação a passar dados para receita eu não sei como que está lá, tá? Eles mandaram um comunicado há um tempo atrás que as ordens que fossem relacionadas com o real, talvez eles passariam aí para a receita federal mas também houve informações por alto que eles não estão passando então tecnicamente se você comprasse bitcoin dentro da Binance e negociasse bitcoin com dólar talvez isso não seja repassado a receita, mas eu não sei e a própria Binance afirmou que está aí trabalhando para adequar-se diante das regulamentações órgãos regulamentadores, determinações e tudo mais em certos pontos ela está acertando, em certos pontos ela está errando mas ainda assim o serviço da Binance eu acredito ser excepcional e a FTX muito me admira por conta do trabalho de ações tokenizadas que ela iniciou, tá? E eu sei que a Binance também começou com essa história de ações tokenizadas a Binance inclusive era um dos acionistas, uma das donas da FTX hoje já não é mais, a FTX já anda com as suas próprias pernas mas no geral eu considero que a FTX é uma corretora interessante e para você que usa o robô de operações, o da Neio eu não cheguei a comentar aqui no canal, mas dentro da plataforma eles começaram a disponibilizar trabalho com a corretora FTX, tá pessoal? se você não conhece o robô da Neio e tal, é o segundo que vai estar aqui na descrição você não precisa depositar o dinheiro nos caras, eles operam via API dentro da própria corretora e quando você faz a configuração inclusive, a opçãozinha lá de saque fica desabilitada ou seja, eles não podem sacar o seu dinheiro você não paga a taxa de licença para usar, é uma porcentagem do seu lucro se você tiver lucro, obviamente, se você não tem lucro, você também não paga nada é o segundo link que vai estar na descrição, que é referente a eles e eles até começaram a trabalhar com a FTX recentemente só que o que aconteceu, basicamente, tiveram dois problemas o primeiro problema é que as ordens com a FTX tinham que ser tickets de 100 dólares e putz grila, eu acho muito pesado ter que fazer ordem a partir de 100 dólares poxa, dá 500 e poucos reais, enfim eu já acho um pouco pesado fazer ordens de 15, 20 dólares que é mais ou menos o que eu deixo lá programado para fazer na Binance colocar ordem de 100 dólares, cara, você exclui uma quantidade muito grande de clientes então ficava um pouco pesado para muita gente então as pessoas preferiam trabalhar com a Nail, só que apenas dentro da Binance e o que aconteceu? aos poucos eles foram implementando as atualizações relacionadas a FTX até que chegou o momento em que eles não conseguiram continuar com a FTX olha, vou até ler o comunicado para vocês que foi publicado no Telegram caros usuários, descobrimos uma limitação dentro da FTX que impede a utilização de ordens a mercado quando o volume financeiro é muito alto apesar dos esforços técnicos para contornarmos essa limitação infelizmente tivemos que optar por descontinuar a integração da FTX para evitar futuros erros na plataforma e danos aos usuários então assim, o valor por compra tinha que ser acima de 100 dólares e ao mesmo tempo volumes financeiros muito altos eram barrados o robô é barrado então não compensa, não compensou para a Nail continuar com a FTX amanhã ou depois talvez eles até voltem mas até esse momento não e eles inclusive anunciaram que estão aí em breve implementando trade na Huobi que é uma plataforma, eu já ouvi falar muito bem da Huobi eu não tenho conta lá mas tem um amigo que ele passa muitas dicas que eu acabo trazendo aqui para o canal Dinheiro ele gosta muito dessa corretora eles falaram, a Huobi está em fase de testes caso a integração ocorra dentro dos conformes a previsão é que seja lançado no início da próxima quinzena estamos em tratativas com outra corretora com a previsão de lançamento entre outubro e novembro bom pessoal, mas voltando agora um pouquinho aqui para a FTX olha só que interessante a Gisele Bündchen ela é uma das acionistas da FTX interessante, tudo bem aqui o que tem a ver uma pessoa que é do âmbito da moda e tudo mais eu entendo que talvez ela faça muita coisa na vida dela ela não seja só modelo ou atriz que seja ela provavelmente empreende, faz muitas outras coisas mas infelizmente ela é conhecida por ser modelo mas enfim, ela é uma das acionistas da FTX e só para vocês terem ideia do quanto essa corretora está crescendo bom, e o marido da Gisele Bündchen, inclusive é embaixador da corretora e o que acontece é que eles fizeram um comercial vai estrear na nova temporada do NFL que é o futebol americano que é tipo um negocinho ultra famoso lá da gringa e só para vocês terem ideia esse comercial ele custou só para passar fora a produção que eu já não sei como funciona mas 20 milhões de dólares meu amigo, olha isso rapaz, deixa eu até converter isso aqui 20 mil daí aqui dá 200 mil 2 milhões 20 milhões caramba velho olha isso aqui foi 104 milhões e 400 mil reais para um comercial de 30 segundos bom, a empresa está crescendo bastante com uma estratégia interessante que é fazer personalidades famosas como seus acionistas e por consequência, acredito eu pelo menos que essas personalidades fazem uma espécie de comercial gratuito porque a exchange crescendo, eles ganham dinheiro só para vocês terem ideia do tamanho dos caras vou até pegar minha Ledger aqui eles estão aí para adquirir até a Ledger a minha está bem sujeia que é uma das carteiras de criptomoedas mais famosas do mundo daí na última pintura que eu fiz aqui no meu no meu quartinho de gravação, no meu escritório voou um pouco de tinta nela e queimou um dos pixels mas ela ainda funciona isso que é importante e as palavras de segurança estão guardadas em um local seguro bom, mas o que acontece é que a FTX ela carrega aí um token assim como a Binance tem o BNB a Coolcoin tem também um token deles eu acho que é o KCS a FTX também tem o respectivo token que é o FTX cuja sigla em alguns lugares, se não me engano é FTT dá até para a gente ver aqui no CoinMarketCap nesse exato momento ele passou por uma desvalorização na verdade nos últimos tempos e eu vejo isso daí como uma ótima oportunidade então se você pega o mensal, por exemplo olha como que está aqui, está no verde e eu penso que a hora que eles começarem a anunciar mesmo a hora que o negócio começar a engrenar isso daqui tem uma projeção de valorização bem interessante a Binance ela vai também ter uma valorização no token dela assim como praticamente as maiores corretoras que tem o seu próprio token vão conseguir essa valorização só que a FTX ela está entrando de maneira bem agressiva ela tem a participação da Coinbase como uma de suas acionistas e a Coinbase é... Estado falou, abaixou a cabeça basicamente isso então tem uma projeção de ser mais agradável diante do Estado o que é ruim para os usuários mas dá uma possibilidade de crescimento bem forte a Binance está começando a agradar fazer uma gradinha aí para os órgãos regulamentadores sim, ela está mas ela está começando esse processo agora a FTX já está puxando o saco dos caras faz tempo é até meio bosta ter que falar isso, né ó, ela está puxando o saco de órgão regulamentador ela está abaixando a cabeça então por conta disso o negócio vai valorizar mas é verdade, né e talvez a aquisição do FTX seja uma boa, tá aproveita, então a gente poderia aproveitar esse momento mais recente de correção que a gente teve agora para pensar para enxergar isso daqui como uma oportunidade fazer uma aquisição porque os caras estão crescendo e crescendo com bastante força, pessoal mas e você? você considera que é uma boa fazer a aquisição do FTX ou de tokens das corretoras grandes como por exemplo o BNB eu penso que vale muito a pena coloque aí nos comentários o que você acha a respeito bom, se você não é inscrito inscreva-se nesse canal ativa o sino das notificações deixa um like também ajuda bastante até mais, pessoal